O Loro do Reggae, o colecionador do Lusiápolis Gosto muito, adoro, adoro O Loro, adoro, adoro O Loro, adoro, adoro O Loro do Reggae, o considerado na sequência O Loro, adoro, adoro O Loro, adoro, adoro O Loro, 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 adoro O Loro do Reggae, o Loro O Loro, adoro O Loro, adoro O Loro, adoro O Loro, adoro O Loro